E aí galerinha, tudo bem com vocês? Trazendo aqui uma aventura do Avengers, conhecido como os Vingadores. Espero que vocês curtam, mas antes de mais nada não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar o que vocês acharam. Beleza? E aí a batalha vai ser entre o Abominável e o Hulk. Espero que vocês curtam. Abraço e bora pra atividade. Tão bem estilosos, galera. Nem pensar. O que você encontrou, Nanika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao Mundo dos Vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não lhe atrapalhem. Tem algo de errado em você. Algo diferente. Aí está ele. De volta ao Mundo dos Vivos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.